Deixa eu trazer agora a história, que é o drama de um músico que já tocou com famosos, inclusive com Frank Aguiar, o nome dele é Corus Neres. Corus está vivendo uma fase muito difícil, a mãe dele, que mora no Piauí, está com sérios problemas de saúde, os médicos disseram que ela tem pouco tempo de vida e o Corus, por causa da pandemia, não consegue trabalho, precisa de dinheiro para viajar, para se despedir da mãe. E ele precisa de levantar esse dinheiro para viajar até a cidade natal da mãe dele e pagar o funeral lá no Piauí. E aí ele está precisando de ajuda e ele resolveu vender uma música que ele compôs, ele é um compositor já conhecido, e ele vai vender uma de suas principais músicas, os direitos autorais desta música, que se chama Amor de Balada. Inclusive, a Ivete Sangalo já tomou conhecimento desta música. A repórter Fabiola Gadeira vai trazer essa história de um rapaz que inclusive tem uma foto nossa aqui, eu e o Lombardi, a gente encontrou com ele em um restaurante aqui em São Paulo recentemente. Eu tomei o rechonchudinho aqui, mas olha só, o Corus, nesta foto com um amigo e com o Renato Lombardi, esse rapaz, ele está desesperado porque ele quer agora ir ao Piauí para se despedir da mãe. Vamos ver a reportagem que acaba de chegar. Roda! Era a sua voz que ele tira o seu sustento. Se Deus quiser, eu logo, logo vou voltar. Na minha vinda eu passei para o Terezinho, namorei para as meninas que queriam se casar. E é na letra que conta sua história. E esse adulto dentro de mim, esse estranho em meu ser. Você já tocou com alguns famosos? A pessoa que me deu a honra foi, uma dessas foi o Franca Guiá, né? Você chegou a tocar com ele? Nós gravamos, gravei com ele. Gravou com ele? Ele participou comigo. Eu no caminho fui me dando uma vontade, eu gasto toda a saudade para gastar com Deus. Eu vim de lá, eu vim dali, eu sempre me mandei, eu fando o Piauí. Ai, que legal, que linda. Você ainda tem contato com o Franca Guiá? Tem, tem, quando a gente se fala. É, mas ele não sabe da situação. Não, não sabe não. Entre os famosos, tiveram algumas pessoas especiais, né? Quando eu ouvi o Colombo lá pela primeira vez, eu senti assim, sabe, um... Você sabe uma tremeirinha? Foi na mesa dele, tocou uma canção. Ele falou, fala, fala, menino, você tem quantas músicas? Eu falei, tem várias. Eu falei, ó, esse é o meu zap. A partir de hoje nós vamos manter o contato. Mas nessa época de pandemia, a situação para este músico, velho conhecido dos paulistanos, está cada vez pior. Há mais de 40 anos, o José Edevaldo, mais conhecido como Coros Neres, decidiu vir para São Paulo em busca de um sonho. Por ser músico e amar a música, ele acreditava que aqui em São Paulo teria mais oportunidades. Tanto que a mãe decidiu voltar para a roça lá no Nordeste, no interior do Piauí, e ele decidiu ficar. Durante esses anos, ele fez grandes composições. Como vocês podem ver, um homem inspirador e muito conhecido aqui em São Paulo. Ele trabalhava no início como um ajudante de pedreiro e fazia bico na música. Mas há 25 anos, ele trabalha somente como músico, que era o sonho dele. Há 11 anos, trabalha em uma cantina muito conhecida. Por isso, teve acesso a muitos famosos. Mas agora, nesse momento, o Coros Neres, que é conhecido por ser um homem alegre, por levar a felicidade por onde passa, nesse momento, o olhar dele é diferente. Ele tem dificuldade em expressar em palavras tudo o que ele está sofrendo. E assim, através da música, é que ele solta o grito com o pedido de ajuda. Para piorar, Coros Neres vive um outro drama. A mãe dele, que mora no interior do Piauí, enfrenta vários problemas de saúde. E, segundo os médicos, tem poucos dias de vida. Está muito debilitada. Muito debilitada, já está assim, vamos supor assim, as meninas lá que cuidam para dar banho, para dar remédio, não está dando mais. A gente já sabe qual que é a notícia, né? Para mim, Flávio, algo no pulmão, então já não tem muito o que fazer. Até mesmo não pode nem fazer uma drenagem, porque a idade dela não permite mais. É uma corrida contra o tempo, para juntar dinheiro. Ele precisa de 5 mil reais para viajar, ficar na cidade e pagar as despesas do funeral. Quanto tempo você está sem ver a sua mãe? Sem tocar, sem abraçar, sem falar para ela o que ela merece ouvir? Há quanto tempo? Dez anos. Dez anos. Para arrecadar esse dinheiro, Coros colocou à venda uma de suas composições, Amor de Balada. Ele chegou a mandar a música para a cantora Ivete Sangalo. O escritório respondeu. Porque eles tinham recebido esse material. Agora eu não sei se chegou até às mãos dela. Eles não responderam ainda se iam querer essa composição, é isso? Ainda não. Se eles gravassem, né, para poder até me dar um apoio, seria ótimo demais. Seria lindo. Mas eu não posso esperar, não. Mas o tempo é curto e ele precisa do dinheiro o quanto antes. Você quer ver sua mãe? Eu quero, eu quero muito ver. Quer encontrá-la? Quer. Falar o que para ela? Eu, pelo menos, para dar um abraço nela e pedir perdão para alguém. Se eu fiz alguma coisa, vai ver. Fica tanto tempo afastado, né? Na lua aí, o sol nascente, o sinal que eu procuro. É, minha gente, muitas pessoas estão sofrendo nesta pandemia. Muitas pessoas tiveram a vida transformada. Estavam vivendo bem, trabalhando, produzindo. E quem trabalha na área de entretenimento está sofrendo demais. Tanto é que o maior circo do mundo pediu falência, entrou em falência, pediu concordata, né, o circo de Solé. Bom, vamos lá. Vamos por etapas aqui. Uma boa notícia chegando. Cantor conseguiu as passagens. Um empresário fez questão de ajudá-lo. Então, ele já tem as passagens. Marcos Paulo, nosso produtor, acaba de receber uma informação aqui de um empresário, o Felipe Brito, que é dono de uma escola de dança, né? Quer ajudar também esse rapaz, esse músico. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai juntar agora as pessoas que querem ajudar para que ele possa ir ao Piauí. É para se despedir da mãe. Porque o médico já deu a informação de que a mãe não tem muito tempo de vida. Talvez até tenha mais se ele chegar lá. Porque aquele abraço de filho na mãe, assim, já dá aquela revigorada, né? E ele quer fazer isso. Mas ele é um homem que vive na música, na noite, no entretenimento, no show, no palco. E está sem trabalhar já há tantos meses. Igual a este músico, muitos outros. Muitas pessoas passando por lutas, por dificuldades. Inclusive, aqui em São Paulo, o Márcio Chousa informou a gente que aconteceram várias manifestações nos últimos dias. Porque é uma classe que está sofrendo demais. Porque o espetáculo não é feito somente por aquele que aparece no vídeo. O espetáculo não é somente feito por aquele que aparece no palco. Os bastidores, o backstage, os profissionais que fazem o espetáculo acontecer, esses estão sofrendo. Aqueles que estão à frente do palco têm recursos guardados para poder se manter por um período. Não sofrem tanto. sofrem também, perdem também. Mas não tanto quanto esses outros que trabalham nos bastidores. A história dele colocar a música dele... O Lombardi conhece esse rapaz, né? O Lombardi, você já o encontrou, tem uma foto nossa com ele aqui. E ele é um cara muito criativo. E a música tem uma tocada legal, né? Ele vendendo essa composição. Porque você vende uma música, você perde os direitos. Se a música estoura e faz uma fortuna, você não ganha mais. Porque você passou os direitos para uma outra pessoa. E é uma música que, inclusive, quem pediu mais informações sobre ela foi o escritório da própria Ivete Sangalo. Fala, Lombardi. Vamos lá. Gotino, nós conhecemos o coros, né, Eris? Ele canta muito bem. Ele compõe muito bem. Eu fiquei muito orgulhoso quando nós fomos nessa cantina e nós o encontramos. Ele foi lá, cantou para a gente. E aí, a música dele é muito boa. Por isso que eu acho que existem coisas nessa vida, viu, Gotino? Que a gente acaba descobrindo aos poucos. Você veja, indo no fundo, ele vive um drama familiar. Quer ver a mãe que não vê há 10 anos. Nos procura. A gente faz uma matéria com ele e as coisas estão começando a aparecer. Já tem gente que vai dar a passagem. Já tem gente que vai ajudá-lo. E quem sabe, até mais as próximas horas, tem uma grande notícia com essa música maravilhosa que ele compôs. E que vai, sim, explodir com a Ivete Sangalo. Você percebe que ele quer vender a música. Ele não quer nada de graça. Ele não quer nada assim, não. Ele quer vender. E quem vende, às vezes, vende um sucesso que dá milhões e vende porque precisa e é necessário. Parabéns para o Coros, viu, Gotino? É isso.